O Simpro tem acompanhado com muita preocupação a situação recorrente dos casos de violência nas escolas públicas do Distrito Federal. Uma realidade triste que gera insegurança em toda a comunidade escolar. Os profissionais estão com medo, os estudantes estão com medo, a comunidade escolar fica afetada com uma realidade dessa. E o governo apresenta como alternativa militarizar algumas escolas em áreas de vulnerabilidade social. Isso nos preocupa muito. Nos preocupa porque essa alternativa não vai conseguir combater essa triste realidade que nós estamos enfrentando. Porque se há violência nas escolas, é porque há violência nas comunidades em que essas escolas estão inseridas. E essa situação, esse problema social, se combate com política pública. Não com uma alternativa pontual e ainda assim fracassada de pegar 14 profissionais da área da segurança, sejam policiais militares ou bombeiros reformados, que estão impedidos de atuarem no quadro efetivo das suas corporações e segregar em algumas escolas, sem nenhum preparo profissional. As escolas estão vivendo um colapso. O retorno das aulas presenciais pós-pandemia trouxe uma realidade de 27 mil novas matrículas na rede. As turmas estão superlotadas. Tem carência de professores. Nós já estamos com 12 mil professores de contratos temporários na rede. E o serviço de orientação educacional, que é o serviço qualificado para atuar nessas situações, vive com uma realidade tão sucateada que hoje a média de responsabilidade de estudantes por orientador, ou orientador educacional, é de 680 estudantes. Qual é o profissional que dá conta de estabelecer um programa interventivo, um projeto interventivo, de uma importância dessa, uma relevância social dessa, com 680 alunos por profissional. Então, o que nós precisamos é aparelhar as escolas públicas. Aparelhar as escolas públicas e valorizar os profissionais que nelas atuam. Aparelhar as escolas públicas e valorizar os profissional. O que é isso?